O mercado de beleza está cada vez mais exigente e se destacar como um bom profissional da área é preciso muito conhecimento e dedicação. Conhecida por promover eventos educacionais há 18 anos, a REL Brasil apresenta o esperado Fórum Educacional, que realizou mais de 60 eventos educacionais durante os seus quatro dias de evento, entre congressos, workshops, seminários, empreendedorismo e palestras voltadas para a atualização profissional. Nos quatro dias de feira, a REL Brasil recebeu mais de 900 marcas nacionais e internacionais, além de cabeleireiros, maquiadores, barbeiros, esteticistas, manicures e outros profissionais, que falaram sobre a importância da capacitação profissional no setor de beleza. Para a Felps é fundamental estar na REL Brasil todo ano, porque foi a primeira feira que a gente fez, depois que a gente foi criado, então a primeira participação foi em 2015, e de 2015 para cá a gente veio crescendo, e na REL Brasil a gente tem muito o carinho e o feedback dos profissionais cabeleireiros, profissionais de salão, que dão para nós um termômetro muito valioso de como a gente está posicionado, do que eles estão achando nos nossos produtos, do que a gente está indo bem, o que a gente precisa melhorar, e o público da REL Brasil é um público muito fiel. Então fiel que nessa feira a gente resolveu até fazer uma ação promocional diferente, que é sortear uma moto para quem comprar aqui conosco. Então a gente resolveu como uma maneira de retribuir o carinho, o apoio, o contato que a gente tem com todos os profissionais que estão aqui. Então para nós é fundamental e sempre uma felicidade estar aqui na REL Brasil. Ana Cláudia, nós costumamos dizer que a tecnologia avança muito rápido, o que é novidade hoje, amanhã já não é mais, o que era novidade ontem ou anteontem já está ultrapassado. O que eu quero dizer com isso? Os produtos de beleza, tanto em relação a cosméticos, quanto acessórios, equipamentos, utilizados nos salões e clínicas de estética, a tecnologia avança muito rápido. Então o produto que hoje está no mercado, amanhã, provavelmente ele já vai ser substituído por uma nova tecnologia. Então o profissional de beleza, ele tem que conhecer todos esses lançamentos, tudo que tem de novidade no mercado para poder oferecer para a sua cliente. Um serviço diferenciado, um serviço atualizado. O problema maior é que a consumidora hoje, ela pesquisa na internet antes de ir ao salão para fazer o serviço. Então o que acontece? Ela chega no salão dizendo, olha, eu quero fazer luz XYZ. Se o profissional não souber o que ela está pedindo, ele vai realmente perder a cliente. Então ele tem que estar antenado, ele tem que estar antecipado, ele tem que buscar informação e é isso que nós proporcionamos nos nossos centros técnicos. Cursos de aperfeiçoamento, ministrados, em sua maioria, pelas marcas de beleza do mercado, para que todos os profissionais possam ter as maiores novidades, lançamentos e como utilizar produtos, acessórios e equipamentos nos seus salões e nas suas clínicas de estética. Precisa aprender, precisa buscar. O cliente chega no salão, ele tem que saber atender. Exatamente, resolvendo a necessidade da cliente. Eu sou consultor de tendência de Miss Friend, eu trabalho nessa marca já há seis anos e comecei como vendedor, me formei, estudei, hoje estou no caro que tenho e acima de tudo, eu acho que nós somos o conhecimento que nós possuímos, nós não somos o caro que ocupamos. Então a capacitação profissional, ela acima de tudo, ela é um bem para si, né? É o que a gente transmite para o outro. É tão bom a gente conhecer, termos uma profissão onde a gente pode falar com convicção, onde nós podemos dominar o assunto e eu acho que o melhor de tudo, encantar as pessoas com técnicas, falar com sabedoria, dominar o assunto, eu acho que é muito importante. Então é de suma importância para a vida. Nós em Miss Friend prezamos isso, eu, Felipe Goste, eu aprezo isso, conhecimento é tudo, capacitação está acima de tudo isso. Olha, ontem eu vi uma entrevista sobre a feira, li algumas coisas sobre a Rebrasil e eu acho que o maior destaque é que a feira Rebrasil, ela é um termômetro sobre o mercado da beleza. E a gente consegue perceber como ele está aquecido, como não existe crise, como a mulher tem investido e tem consumido cada vez mais. Eu acho que o mercado de beleza, a gente consegue, todos os meios, né? Desde a periferia, a manicure, ela é envolvida no mercado da beleza, até os salões de alto padrão, do Jardim de São Paulo e do mundo. Beleza tem tudo quanto é lugar. Qualquer mulher quer ser bonita, da mais pobre a mais rica. Eu acho que até rimou, né, esse trocadilho. E eu acho que a diversão desse mercado é isso, é que a gente consegue alcançar todas as mulheres, sem distinção, classe social, raça ou cor. E a gente de Miss Frente também acha que isso é importantíssimo. Participar dessa feira, eu como consultor e representante da marca, é um prazer. A Rebrasil, eu acho que ela é o termômetro e a gente está conseguindo marcar altas temperaturas na beleza. Muito incrível. Ela é extremamente importante porque ela profissionaliza e também ela aumenta o potencial daquele profissional. Então, eu acredito que a capacitação, ela tem que ser primordial para que o profissional exerça aquela função com um certificado melhor, com mais autoridade e com muito mais capacidade. A Rebrasil é um lugar para a gente se relacionar, para a gente aprender sobre tendências, novidades, efetuar compras. É onde você também se capacita, ela é extremamente importante para o setor. Bem, a capacitação profissional, eu acho que é importante em qualquer mercado. No da beleza, mais ainda, porque principalmente no setor que nós trabalhamos, no setor de manicure, não era muito valorizado esse aspecto. No momento, nós temos na capacitação profissional nosso principal objetivo. Sabemos da importância, sabemos da necessidade que nós temos de transformar uma simples manicure em uma maneira de design de sucesso. Então, isto só se consegue através da capacitação profissional. Rebrasil! 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 Obrigado.